utilizou esse expediente e a Força-Tarefa, o Ministério Público, à exaustão. Então, também todo mundo estranhou, ninguém conhecia aquele instrumento e ele depois, mais tarde, veio a ser comprovado como, em vários momentos, ter sido forçado. Quer dizer, o delator entregava coisas que ele não conseguia comprovar para conseguir se livrar da prisão. Então, os advogados de defesa começaram a denunciar sistematicamente esse tipo de prática, que os delatores estavam sendo coagidos e que havia um abuso do poder, tanto do Ministério Público quanto do juiz, em acatar aquelas delações que nem sempre eram provadas. Tudo isso já começou a provocar uma desconfiança, o edifício, como disse a Ana Flor, começou a sofrer abalos, o edifício da Lava Jato. Culmina com a condenação do ex-presidente Lula, num processo em que os grandes advogados do Brasil dizem que a culpa dele não estava provada na aquisição do apartamento lá do Guarujá, e com o vazamento das conversas por um hacker entre o Ministério Público e Sérgio Moro. Isso, então, foi, digamos, a bomba que destruiu todo esse edifício, porque em vários momentos houve claramente um conluio entre o Ministério Público e o juiz, combinando operações da Polícia Federal, combinando delações, combinando procedimentos, e também o próprio Dallagnol, que era o chefe da equipe na conversa com seus procuradores, buscando influenciar ministros do Supremo, buscando fazer investigações que não eram devidas à primeira instância de Curitiba. Todo esse conjunto acabou no Supremo Tribunal Federal com a suspensão do juiz Sérgio Moro, e com isso os processos foram todos caindo, sem falar nas várias delações que não tiveram comprovação.